de futsal aqui do município de Veranópolis, mais uma super decisão no futsal aqui do nosso município, futsal fortíssimo, grandes jogos, grandes equipes e pra variar uma noite de grandes decisões, meu querido, não é só um jogo de futsal, são quatro finais que teremos nessa noite aqui no Polesportivo, Leoneiro Antônio Farina, aqui no bairro Femaçã, junto ao Parque de Exposições José Bim, junto aos pavilhões da Femaçã, pra essa grande rodada de hoje, uma noite que promete grandes emoções, uma noite que também promete grandes títulos para a turma que se fizer presente aqui no nosso ginásio Polesportivo hoje você acompanha a nossa transmissão começando com Ipiranga e Juventus esse que é o jogo agora que vai marcando aqui a estreia da noite de títulos de taças em disputa no Polesportivo jogo válido pela categoria Master, na sequência temos a final do feminino, depois tem final dos veteranos, final da categoria livre ou seja, uma noite muito longa e de muito futsal aqui pela Estúdio 87.7 você que se liga conosco, manda o seu alô via Facebook também, fica ligado na nossa transmissão porque vamos transmitir pra você as partidas aqui você acompanhará os jogos em loco, a nossa super transmissão aqui pela Estúdio 87.7 meu querido Tiaguinho Moraes como é que você está? que vai ficar nos comentários hoje boa noite Tiaguinho boa noite Kid, boa noite aos ouvintes hoje sim, uma noite de decisão hoje vamos atuar aqui como comentarista e também depois como repórter lá no último jogo o jogo entre o União Castilhense e o Armação então hoje a expectativa é de grandes jogos grandes emoções aqui no ginásio poliesportivo que são quatro decisões então hoje é uma noite de muitas emoções mesmo e a gente vai acompanhar aqui na Rádio Estúdio vamos transmitir aí os jogos pra você que vier aqui no ginásio e também quem ficar em casa tem o Facebook e fica ligado fica nos acompanhando que hoje a noite vai ser de fortes emoções Kid muito bem Tiaguinho pra situar a galera que está ligada aqui as decisões são as seguintes na sequência começam a decidir a final do Master Ipiranga e Juventus vamos conhecer aí o campeão da categoria Master do Futsal 2018 na sequência tem a final do feminino essa infelizmente não teremos transmissão na estúdio mas vai ocorrer aqui com Grêmio Caravaggio versus Ipiranga logo depois está marcado o jogo para as 20h50 a noite a categoria de veteranos entre Verona e Aliança e aí o jogo final a categoria livre jogo aí esperadíssimo por todos uma grande final duas grandes equipes da competição Armação e União Castilhense esses são os jogos dessa noitada noitada que promete e muito aqui hoje no Futsal e você se liga acompanha tudo aqui pela estúdio 87.7 que maravilha tem também conosco aí está o Tita onde é que está o Tita que vai fazer aquele trabalho de reportagem dentro da quadra nos vestiários enfim correndo aí por todos os cantos do ginásio o Tiaguinho se junta a ele mais tarde mas Tita onde é que você está boa noite Tita boa noite boa noite Kid boa noite Tiago boa noite meu amigo Didio boa noite você que está ouvindo a estúdio você que está ligado na mais ouvida para o lado de cá e para o lado de lá da ponte também uma noite hoje especial né eu acho que pela primeira vez da estúdio e também da minha vida com certeza nós termos essa sequência de jogos aí com certeza se não tiver um conhaque no ponto vai faltar garganta tá certo Tita dos equipes aí Tita já estão definidos para o confronto né a gente pode passar aí os times que vão a quadra quem é a equipe que vem jogando aí tanto para o Juventus quanto para o Ipiranga Tessa tu quer que eu passe ou você passa vamos lá Tita contigo tu passa para os ouvintes aí as equipes que vão tá bom então o Ipiranga vem para a quadra com camisa 12 Dal Moro o camisa 13 é Dervásio o 7 é Joãozinho o 9 Joel Cavalo e o 16 é o nosso amigo Chesky chamado às vezes de César que maravilha esse é o time do Ipiranga muito bem um detalhe curioso aí Tita equipe de Ipiranga equipe de Ipiranga é a equipe invicta na competição né tivemos apenas três equipes disputando a competição Ipiranga, Juventus e Verona e aí teve aquele confronto turno e retorno as equipes que pontuaram mais acabaram acabaram fazendo a final de hoje caso do Ipiranga e da equipe do Juventus que vem como Juventus Tita o Juventus vem pra quadra com um para Vlad o grande Vlad Escorçado o camisa 7 é Amarildo o 10 é o Beppe o 3 é o Delacir o 5 é o Calota essa é a equipe do Juventus muito bem no momento que entra em quadra a equipe de Ipiranga já vai aí batendo a bolinha já vai fazendo aquele trabalho de reconhecimento aí da quadra a equipe que é invicta na competição é a grande favorita digamos assim pra vencer essa competição você Tiaguinho acompanhou alguns jogos do Master aí ou hoje vai ser a primeira partida? hoje é a primeira partida do Master mas dá pra ver que a gente tem nomes bem conhecidos como o Dal Moro que já jogou no Veranópolis já o Cavalo então tem alguns nomes aí que a gente já conhece do campo quando já são velhos conhecidos aqui da comunidade e do outro lado também na Juventus tem o Vlades também que é bastante conhecido a Marildo o Pepe o que a gente sabe é como é que eles atuam e deve ser uma grande final lógico que o favoritismo sempre é do Ipiranga por ter uma equipe mais qualificada no papel mas vamos ver agora na final como é que vão reagir as duas equipes muito bem tá aí o Tiaguinho lembrando que a artilharia da competição tá seguinte aqui o artilheiro da competição é o César Giacomim que vai jogar hoje aí com cinco gols na vice-artilharia temos o João Paludo da equipe do Ipiranga o Joãozinho junto com o Newton do Juventus vamos com quatro gols quem sabe aí alguém pode quem fizer gol pode ser também artilheiro decidir a parada levar taça pra casa e tudo mais né Tita mas vamos lá vamos lá dentro da quadra tá bom pegar a informação a palavrinha inclusive o artilheiro Tita tá aí ó tá assinando na mesa aí ó nosso querido César Giacomim que vai sair com a palavrinha dele aí ó César você boa noite boa noite César você é o artilheiro desse campeonato de Master né como é que tá preparado pra sua partida decisiva hoje hoje sai o campeão né é Tita antes de mais nada boa noite agradecer ao apoio de vocês aí você falou na palavra artilheiro uma novidade pra mim que sempre tô fazendo uma função diferente agora na equipe do Master aí enfim tô tô feliz com ela também e dizer a preparação a gente fez em cima e dentro da medida do possível a gente faz faz um joguinho aí semanalmente e tal e a confiança tá grande eu acho que nós viemos sim com bastante confiança pra pra decisão e queira Deus que a gente consiga sair vitorioso boa sorte e bom jogo obrigado esse é o grande César muito bem Tita do outro lado da equipe do Juventus Tita a gente tem aí o Nilton Pertile que é o vice artilheiro da competição com quatro gols e também tem jogadores importantes aí que passaram aí pelo futebol veranense com grandes performances digamos assim até performances não sei profissional no caso do Beppe entre outros jogadores né Tita com certeza pega a palavrinha da equipe que tá posando pra foto aí exatamente só pra anotar aí o arbitragem é Peter Maia e Fábio Costa tá bom muito bem valeu obrigado aí Tita deixa chegar no no Nilton o Nilton Pertile né Pertile aqui o Nilton o Nilton o Nilton é é o teu irmão né o teu irmão Pertile e esse Juventus como é que tá pra essa final olha nós estamos bem estamos aí estamos aí vamos jogar pra ver se quem é o campeão nosso objetivo é ficar campeão o objetivo é chegar e bola que nem dizia o Nilo Berlanda é trrrr rede rede é isso aí essa é a opinião do Pertile pra ganhar deixa eu ver o Beppe aqui já pegado a curva do Beppe o Beppe que já foi profissional o Beppe que é boleiro aqui que a região toda conhece o Beppe e esse jogo contra o Ipiranga Beppe como é que vai ser essa final jogo difícil né a gente sabe o Ipiranga é favorito pelos campeonatos que vem conquistando eu acho que os últimos quatro cinco anos só tem dado eles mas a gente tá aí na final bem consciente grupo hoje nosso tá bem reforçado também vamos tentar fazer um bom jogo aí pra nós tentar levantar esse caneco e quebrar essa imoginha essa série de título que o Ipiranga vem conquistando e nós vamos tentar hoje quebrar essa essa série de títulos deles boa sorte bom jogo obrigado esse é o Beppe da quadra eu tô me retirando que pelo jeito vai começar meio logo né o Fininho já tá já tá chegando ali o nosso Kufner né ele que é o cara que comanda esse espetáculo todo a partir de agora e até a madrugada com certeza Kidi Fininho vai chegar ali com a galera toda reunindo as equipes vamos ficar vai na resenha daí você Kidi muito bem Tita muito bem você que se liga aqui na estúdio ouvir o Fininho nesse momento vamos lá pegar pra lá ouvir o Fininho o Fininho tá fazendo a saudação inicial vai lá vamos lá o Fininho nesse momento vai apresentando as equipes fazendo aquela saudação equipes vão se perfilando agora acho que vai ter execução de hino aí Tita vamos ver todos que estão aqui no ginásio então receberam com uma saudação as equipes finalistas do Futsal Master 2018 Juventus e Ipiranga bom jogo de futebol boa sorte a todos essa primeira manifestação do nosso amigo Fininho deixa eu ver se eu pego a palavra dele Finão a expectativa você que levou esse campeonato até aqui e agora hoje a final de todas as equipes de todas as modalidades é veteranos é master é feminino e a grande final que é o livre como é que foi esse campeonato todo e qual é a expectativa pra sua final boa noite boa noite Tita boa noite a todos que estão aí na cabine a expectativa é o melhor possível porque nós tivemos um campeonato que correu muito bem é uma sequência ano passado bastante público nesse passagem bom público e principalmente jogos é uma coisa que eu gosto de ressaltar porque eu friso muito que é a questão disciplina que é a questão que a gente vê familiares aqui no ginásio e isso tem crescido durante a competição cresceu muito e eu fico muito feliz por isso então não tem como não esperar jogos disputados jogos dentro de quadra que as equipes se entreguem ao máximo pra tentar levar a taça de campeão mas também com o respeito que vem acontecendo durante a competição pra que nós fechamos aí sim a chave de ouro pra mim é ter campeão, vice e terceiro mas dentro do desporto dentro da disciplina e dentro do esporte sadio bom jogo bom final boa sorte e uma nessa jornada que promete ser madrugada dentro muito obrigado obrigado pela presença de vocês sei que vocês vão estar aí já do início até o fim da noite esperamos realmente que o público acho que vai chegando o pessoal vai chegar realmente aí e nós tenhamos grandes jogos de futsal nessa noite pra coroar o nosso trabalho mas principalmente a participação das equipes aqui do nosso município obrigado Finião esse é o grande fino aqui de muito bem com super apoio de Bela Casa acabamentos mecânica Pícoli Monaco esquadrilha de alumínio JVC esquadrilhas da UPAI representações ZAT Engenharia e Construções e Silvertech a gente inicia as transmissões dessa noite com Ipiranga Juventus Ipiranga que tem o melhor ataque da competição são doze gols marcados assim com a melhor defesa com apenas oito gols sofridos o Juventus marcou oito gols e sofreu nove ou seja mostra um ataque poderoso da equipe do Ipiranga meu querido Tiaguinho é o ataque do Ipiranga se mostra no campeonato que foi a melhor equipe entre os três foi a melhor equipe tem o melhor ataque com certeza a grande favorita pra essa final Bela Casa acabamento os pisos azulejos vasos e muito mais inovação e qualidade no atendimento no Buarque de Macedo 330 do bairro Medianeira fone 34416743 vamos avisando você que tá chegando agora e tá só começando a noite tem muita coisa legal pra você acompanhar aqui pela estúdio 87.7 e já vai começar a partida só lembrando de quem vier trazer um quilo de alimento isso aí hoje a entrada o pessoal tá recolhendo donativos a Liga Feminina de Combate ao Câncer então traga o seu quilo de alimento faça outra pessoa feliz solidariedade é o nosso lema galera vamos lá vai começar a partida finalíssima do Master de Futsal 2018 é Ipiranga Juventus vale taça e você acompanha tudo aqui pela estúdio saída vai ser com a equipe do Juventus equipe que fica lá no bairro Valverde todo mundo ligado acompanhando a estúdio e a equipe de Ipiranga que tem a sua sede o seu campo lá no bairro Medianeira são os dois bairros tradicionais aqui do nosso município em que tem as comunidades sempre presentes sempre muito participativas principalmente na esfera esportiva né o próprio Ipiranga é uma equipe multicampeã aí no nosso município Juventus se eu não me engano Juventus há dois anos atrás foi o campeão da categoria livre do futsal né Tiaguinho isso aí né que foi campeão da livre e agora com a Mastra aí vem fazendo uma bela campanha aí chegando a final né lógico que tem só três equipes mas vem pra brigar junto aí com a equipe do Ipiranga rola a bola aqui no ginásio polo esportivo toca a bola a equipe do Juventus vai começando atrás vai pegando lá o Calota vai recebendo o Calota bateu em cima o César o popular Chesky o Wayne Rooney dos pobres ganha a reposição de bola lateral a equipe do Juventus com o jogador que é o Amarildo mandou pro campo de ataque procura a subida lá do Pertle o Newton Pertle a bola acabou chegando mais pra defesa do Dalmoro rolou na frente puxou o cavalo pro César César fez a subida chegou por baixo Calota caiu pediu a falta nada marca arbitragem rola a bola o Juventus com o Amarildo o Amarildo rola agora para o Newton Pertle e recebe começa atrás vai tocando a bola a equipe do Juventus você ligar aqui pela Estúdio errou o passe agora sobrou puxou o cavalo ele tem um chute forte bateu em cima da marcação do jogador que era o Delacir a bola pegou lá pegou nas partes baixas do rapaz Tita é e desabou na quadra né também pega tu pra ver se tu não cai daí de cima da cabine cara isso aí é uma tijolada nos fuchuquinhos velho olha aqui Tita eu quero que tu faça o seguinte na sequência aí eu quero que tu dê uma intimada no fininho em off aqui porque esse jogo já se a primeira partida da noite já começou com 20 minutos de atraso imagina como é que nós vamos terminar aí né cara na sequência né o último jogo pelo jeito vai começar uma da manhã se continuar assim e diz pro fininho que na manhã nós temos que trabalhar nós temos que fazer nós não podemos ficar de palhaçada aí né Tiaquinho não não né a gente tem compromisso né Tia nós temos que colocar também a voz do Brasil aqui nessa rádio vamos deixar bem claro né Tidio que não é bem assim essa que é extraviada que é palhaçada né Tia exatamente é o Tidio pra quem não sabe é o Tidio que tá falando aí no comando também tá aqui conosco na cabine rola a bola aqui no nosso ginásio lá vem o Pert tocou a frente para o Beppe Beppe pisou na bola bateu a cabeça uma batida forte no chão agora do Beppe senti a pancada paralisado o jogo novamente é e aí a coisa foi meio grave porque tá um corpo estendido no chão a pancada de cabeça deu pra ouvir daqui olha uma pancada muito forte agora do Beppe na quadra até um lance pra gente ficar aí no bico daqui a pouco se o jogador não vai ter uma lesão um pouco mais séria complicado mesmo cara pancada do Beppe foi claríssimo pisão na bola ele acabou escorregando ele pisou na bola chegou chegou chegar no corpo a corpo mas ninguém fez a falta nele não ele pisou na redonda e caiu descosta é verdade só lembrando que o Tita nos enganou na escalação inicial né Tiaguinho o futsal tem disso o futsal o pessoal tem uma artimanha e joga o cara pode ficar também 5 segundos em quadra já sair trocar voltar mas ele nos enganou mas ele nos enganou só pra deixar bem claro mecânica piccole mecânica em geral é na rua Maranhão cento e vinte e dois em Veranópolis contate o Nerceu ou Ney pelos fones nove nove um zero quatro cinquenta quatro cinco ou nove nove um meia quatro dezesseis nove três mecânica piccole tá sendo atendido lá o Beppe agora caiu na quadra bateu forte a nuca e o Beppe tá de pé hein tá bem o Beppe vai lá tá ponto pra próxima já o garotinho Beppe aí que é um dos grandes jogadores aí do futebol veranense né Tita tem uma história muito grande o Beppe com certeza ela é muito rodada no futebol não só aqui em Veranópolis como na região toda assim e o Beppe tá saindo da quadra pelo jeito é bateu forte a cabeça mas não teve lesão mais séria não teve sangue não teve nada não 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 ele tá saindo aí vai se recuperar um pouquinho mas foi num lance onde ele é quando ele pisou na bola caiu sozinho né que de verdade exatamente ele caiu de costa na quadra não lance até foi fortíssimo o lance nós esperamos que não aconteça nada e o Beppe consiga voltar pro jogo né e lá vem o Ipiranga tá valendo rolando a bola começando tudo atrás começando a subir daí a equipe do Ipiranga com o Dervásio Dervásio para o Joãozinho Joãozinho vai rolando a bola de lado para o João Cavalo João Cavalo recebe no ciclo central volta para o Joãozinho Joãozinho agora em cima da marcação do Amarildo tentou fazer a finta acabou tocando direto pra fora apenas reposição para a equipe do Juventus cobrar Mônaco esquadrinhas de alumínio são janelas portas e box para banheiros em alumínio rua Santa Catarina bairro Medianeira fone 999715739 rola a bola a equipe do Juventus com o Amarildo Amarildo por elevação procura a subida do Pértil o Dervásio de cabeça cortou depois Mostela Putórios fura o furão Newton Pert ele furou furou feio mas lá vem a equipe do Ipiranga o toque a frente para o Joãozinho Joãozinho caiu pediu a falta está marcada a falta Delacir foi lá deu aquela derrapada no Cidadão Tita é aquela rasteira clássica né é isso acontece muito fácil mas quem é um pouquinho velho né e o Fábio Costa do outro lado em cima do lance apitou falta que Joel Cavalo cobra Joel Cavalo na cobrança da falta faltando 17,50 para acabar a primeira etapa está recém começou a partida hein Joel Cavalo autoriza a arbitragem partiu a canhotinha rolou para o César atenção no fundo procurando o Dervásio bateu para fora perde a primeira chance clara de gol a equipe de Piranga Tita é o Dervásio ele estava ele estava numa boa quase sem ângulo mas ele tinha muitas chances que o goleiro estava em cima dele ela só colocava mas ele tirou do goleiro mas tirou da goleira também Tiaguinho esse gol aí tu não perderia né Tiaguinho isso aí não né nos meus melhores momentos não né cara mas eu esperava que o Joel Cavalo ia soltar a bomba da perna esquerda né que o Jair realmente ele foi o bloco de bola o Ipiranga foi chegando no toquezinho e aí o chute meio sem ângulo a bola acabou passando perto aí do gol da equipe da Juventus quase o Ipiranga abrindo o placar rola a bola a equipe do Juventus tentava o ataque lá pelo lado lateral na verdade foi um erro de reposição de bola a gente sabe que no lateral não pode estar o pé de apoio dentro da quadra ou seja bola paradinha o pé de apoio não pode estar dentro da quadra ele errou foi feita a reversão já sai de trás da equipe do Ipiranga vem tocando a bola com o Joel Cavalo lá na direita canhota dele é fortíssima puxou para a esquerda ele bate mesmo puxou para o meio rola para o César o artilheiro da competição recebe a bola lá vem ele César rola para o Joel Cavalo volta para o César tentou fazer o passo para o Joãozinho fechou a porta dele aí o jogador que é o Delacir o Delacir acabou tocando para fora ganhando a reposição aqui o Ipiranga com o Joãozinho Joãozinho agora para a Dervásio Dervásio tentou fazer o passe bola voltou para o Joãozinho bateu por último no Newton Pertle que marca a saída de bola é ideal essa marcação alta aí para o começo do jogo da equipe de Masters ainda Thiaguinho ou o Juventus está se precipitando? o que dá para perceber é que o Ipiranga tem uma boa saída de bola eles saem tocando bem a bola tem um jogo bem cadenciado e aí a Juventus bota a marcação lá na frente para tentar para tentar não deixar a equipe do Ipiranga fazer essa troca de passes ali atrás para sair para jogar lá na frente com o César grades, portas, janelas portões, calhas e solda é na JVC Esquadrias lá em Santo Expedito qualidade, conforto segurança com a garantia que você precisa fone 991652220 rola a bola a equipe do Ipiranga o Joel Cavalo golou para o Joãozinho perdeu a Marido recuperou pintou contra o ataque para o Pertle acabou errando a passada passou por baixo nas pernas do Cidadão está meio meio gordinho o Pertle meio gordinho meio enferrujadinho porque a passada dele aí está louco cada passo leva 15 minutos é verdade eram os grandes jogadores também a gente vê aí grandes jogadores jogando hoje jogador da juventude eu também eu me lembro que o Newton Pertle era um dos grandes artilheiros da equipe do Caravaggio exatamente centro avanço jogou até no Ipiranga é verdade junto com o Joel Cavalo que já foi também um profissional passou pelo Veranópolis entre outros clubes aí do futebol do Brasil e o Joãozinho camisa 7 está na bola para bater essa falta faltando 15 minutos para acabar a primeira etapa é só o comecinho de jogo está 0 a 0 Ipiranga e Juventus autorizou a arbitragem partiu o Joãozinho rolou para o Joel Cavalo meteu o sapato nela a bola explodiu na coxa do Amarildo Tita é o Amarildo aí na frente da goleira e o camisa 11 que me passaram errada em escalação isso aí culpa do rapaz lá que me passou a escalação mas bateu nele e para fora continua a brincadeira Dalbai representações casas pré-fabricadas de madeira madeireira santo expedito qualidade e conforto segurança com garantia que você precisa fone 991 65 2220 você se liga aqui pela Estúdio 87 vai rolando a bola aí a equipe do Ipiranga com o Joãozinho o Joãozinho rolou para o César o César caiu voltou para o Joel Cavalo para o Joãozinho bateu e gol gol do Ipiranga Joãozinho garotinho habilidoso recebeu de frente para o gol não titubeou mandou para a rede está na frente Ipiranga Tita é como você falou a B12 sim ele sabe guardar e foi o que ele fez 1 a 0 Ipiranga Jacob saiu na frente de Ipiranga é o Ipiranga chegou bem agora né na troca de passos que é o que ele que é o jogo deles né na troca de passos a bola acabou sobrando para o Joãozinho aí que de pé direito botou a bola no fundo da rede um chute muito bem bem cadenciado né e a bola foi no fundo da rede 1 a 0 Ipiranga Joãozinho faz o quinto gol da competição se iguala na artilharia e chega junto com o Cesar com 5 gols rola a bola equipe de Ipiranga vem chegando agora com o jogador que é o Joãozinho lá vem novamente Joãozinho com a bola pode pintar mais um está de frente para o Calota rolou de lado para o João Cavalo João Cavalo agora manda na esquerda para a subida do Cesar de Acomim lá vem o camisa 16 ele para pensa o jogo começa e Ipiranga está vencendo está ganhando a partida rolando agora o João Cavalo para o Joãozinho ao torno do gol rolou para o João Cavalo puxou para a perna direita subiu agora o Cesar na área definiu a jogada rolou o Joãozinho pintou o segundo é gol é gol é gol do Ipiranga de novo ele para se isolar na artilharia Joãozinho João Paludo faz o segundo dele no jogo já vai criando score Ipiranga 2 a 0 Tita é dá para ver até no corpo dele o corpo mais Franzinho mas ele está está de boa está velhinho mas continua com habilidade com certeza ele pratica esse tipo de esporte quase que diariamente porque o guri está afinadinho está lá ele agora como você disse estava empatado com o Cesar não está mais é o Ipiranga de novo na troca de passes o que eles sabem fazer chegou devagarinho devagarinho e o Joãozinho meteu o sapato na bola a bola entrou agora sim ele chega a ser o sexto gol no campeonato e assume a artilharia isolada aí da competição o Joãozinho fazendo o segundo gol da equipe do Ipiranga e agora uma falta nele pegaram o Joãozinho aí foi o Caloto o Caloto também é o cara que chega sempre firme né aí ele chega junto e o Joãozinho leve foi mais uma sapatada e de novo mais um pialo no momento que o o Juventus trocou também saiu o camisa onze amarilho e entrou quatro pértilê Zat Engenharia e Construções Construção Civil Venda de Apartamentos e Salas Comerciais Nivernau Presiga Jornal Marechal de Odor da Fonseca duzentos e setenta fone três quatro quatro um dez trinta tem falta pro Ipiranga o João Cavalo meteu o sapato nela Vlad desfaça a defesa com o pé corta a equipe do Juventus vem chegando bola pro dezinho é o Depert ele avançou perdeu na hora da passada é a família jogando aí né cara é o Depert ele com o Newton né Tita é a família os manos os pértilê mas os dois com aquele defeitozinho ainda que a bola passa embaixo do pé né aí complica rola a bola Ipiranga com o João Cavalo rolou agora a bola tocou no Dé o Dé rolou pro Newton girou bonito bateu o Newton quase que ele ia fazendo um golaço aqui nessa noite Tita é agora agora quase tapou minha boca os manos começaram a funcionar e ele quase desequilibrado botou pra fora quase quase que desconta é verdade o momento que o jogo tá parado agora tá rolando aí aquela história né o Calota e o César tão um botando o dedo no botão do outro é e aí não vai eu vi que o César botou a mão dentro da calça do Calota o Calota respondeu colocou a mão dentro da calça do César e é aquela coisa toda né agora esse lance do Milton aí que foi aquele depivou mesmo né cara ele recebeu a bola girou bateu de pé esquerdo mas a bola acabou saindo pegou muito mal na bola né mas a tentativa foi boa o Juventus agora começa a se encontrar no jogo e lá vem chegando e lá vem chegando Ipiranga com o Jalcavalo partiu chute cruzado Vlad descatou bonito bela defesa já fez ligação direta pro ataque procurava subir o domínio do Newton Newton não consegue o domínio volta pro Joãozinho Joãozinho tá acabando com o jogo agora lá vem o Joãozinho pintou mais um foi gol gol do Ipiranga só dá ele só dá ele Pelé 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 Joãozinho é o terceiro o gol dele fez o hat-trick na partida Tita se o Juventus continuar dando mole assim no defensivo lá com certeza o Joãozinho hoje vai superar muito o artilheiro de campeonato brasileiro é o Joãozinho recebeu a bola tava livre sozinho né tinha três marcadores do Juventus aí próxima área e ele decidiu chutar de pé esquerdo bateu muito bem no cantinho a bola entrou ele faz o seu sétimo gol aí assumindo de vez a artilharia quem sabe ele perde música hoje né é verdade meu querido Thiaguinho no momento que o jogo tá parado pediu tempo a equipe do Juventus nesse momento Tita vamos lá ver o que vai falar o pessoal do Juventus banco de reserva lá porque pelo jeito se assustou a equipe com três gols seguidos né Tita é isso aí vamos ver o que o Beb tá falando com a galera aqui cabeça no lugar vai na pilha dele só começa ô Tita tem o Billy Guetta aí que tá pro lado de fora aí é o Billy Guetta tá pro lado de fora ele tá pro lado de fora ali ó tá falando aí né com o Dervásio aí pede pro Billy Guetta que tem que fazer pra mudar o jogo aí Billy Guetta o que fazer pra mudar o negócio tá brabo aqui a gente tem que priorizar agora a marcação pra ver se a gente consegue inibir esses caras né porque eles tão chegando tão dando um toquinho do lado batendo fazendo o gol a gente vai tentar tirar um pouco mais em cima deles vamos ver o que vai acontecer essa opinião do Billy Guetta vai tentar tirar o espaço do Ipiranga aqui na verdade o Juventus ele veio com a proposta de marcar a equipe do Ipiranga e sair no contra-ataque né só que não tá funcionando quando o Ipiranga quando o Juventus tem a chance de sair pro contra-ataque eles erram um passo ou não conseguem chegar bem na bola e chegar no gol tiveram uma chance só que chutaram fora e chutaram mal né então acho que tem que organizar essa marcação pegar o Ipiranga marcar direitinho e tentar acertar esses contra-ataques instalações de ar-condicionado e manutenção instalações elétricas é na Silvertech fones 996595680 e 991040945 lá vem Ipiranga novamente com o César rolou pro Joãozinho a bola foi muito forte acabou saindo pelo outro lado pra reposição da equipe do Juventus você se liga aqui na estúdio é só a primeira decisão da noite tem muito mais ainda conosco fica ligado não sai daí não hein você acompanha hoje o futsal futsal municipal decisões incríveis pra você muita taça golando aqui hoje meu querido e depois nós vamos pra todas as festas hein as quatro festas que estiverem nós vamos ir pra festa hoje eu vou tomar 200 tipos de champanhas diferentes hoje no Ipiranga também com o pessoal do Juventus quem ganhar ou perder eu vou pro churrasco hoje não quero nem saber lá vem a equipe do Ipiranga com o Joãozinho Joãozinho rolou pro Chess acabou rolando mal volta para o Calota recupera para o Juventus Calota lançou agora para o Dé Dé agora faz o passe na esquerda procura a subida do garoto lá que é o Delacir pintou o chute mandou direto pra fora o Moro já repõe o jogo mandando no peito do Chess que dominou bonito Calota na marcação o Chess que rolou direto para o Joãozinho Joãozinho faz o passe que passe por elevação agora puxou o cavalo na hora do passe ele perdeu voltou pro Joãozinho bateu pra fora tá destruindo com o jogo esse homem Tita quem é que vai parar o Joãozinho é o Messi o Joãozinho é um falcão do futsal é um monstro o Joãozinho Tita ele quer guardar o máximo possível né se der der mole continua dando aí hoje ele vai empilhar gol Tiaguinho tá tendo uma atuação de gala pra uma final Joãozinho hein não ele é um jogador muito habilidoso né e ele tem o chute muito bom também né ele consegue com habilidade conseguir o controle da bola e o chute também dele é muito forte muito bom é um dos destaques aí da equipe do Ipiranga lá vem a equipe do Ipiranga com o João Cavalo fez o lançamento para o Vlad diz que chega arrebentando tudo lá chutando até a mãe do Badanho mandou direto para o goleiro depois na reposição do Dalmoro a bola foi direta para a reposição lateral Bela Casa acabamentos pisos, azulejos, vasos e muito mais inovação e qualidade no atendimento no Albuarque de Maceiro 330 no bairro do Medianeira fone 3-4-4-1-6-7-4-3 lá vem o Juventus com o Dé tentou arriscar daí meteu uma bicuda no meio de campo mas a bola passou direita do Dalmoro sem perigo para o arqueiro da equipe de Ipiranga que já repôs para o César César vai brigar com o Calota a bola acabou sendo tocada direta para fora vai repor a bola em jogo aqui para o Juventus nesse momento parece que o Juventus equilibra um pouco com a marcação um pouco mais agressiva né Tiaguinho equilibra mas ele está muito apavorado ainda eles estão tentando chutar de longe em vez de tentar tocar um pouquinho mais a bola tinha dois jogadores livres ele podia tentar uma jogada diferente e quis arriscar de longe a bola acabou indo para fora olha o Ipiranga chegando novamente com o César golou atrás para o Joãozinho pintou mais um bateu salva Vlad salvou bonito agora o arqueiro da equipe do Juventus ganha reposição a equipe de Ipiranga está em cima novamente Ipiranga rola a bola agora o João Cavalo para o Joãozinho autor de 3 gols está 3 a 0 Ipiranga só dá Joãozinho hoje lá vem o Chesky é ele pintou a marcação partiu bateu cruzado no carrinho mandou para fora aí o jogador que é o Delacir escanteio para a equipe de Ipiranga é o César ali na cobrança ele mesmo o Chesky rolou agora atrás para o João Cavalo João Cavalo para o Joãozinho tem o Calota na marcação do Joãozinho ele volta para o João Cavalo João Cavalo agora começa tudo atrás começando com o Dalmoro Dalmoro agora recebe a bola acaba tocando de lado para o João Cavalo o João Cavalo faz agora inversão procura a subida do jogador que era o Dervásio a bola foi direta para a lateral para a reposição da equipe do Juventus Tieta é tudo que você falou é verdade sim o Juventus está tentando equilibrar ou seja a marcação mais apertada e o Calota assustando mais o Chesky está chegando mais junto grudado nele então só para dar um sossego porque senão Deus o livre a coisa ia desandar no primeiro tempo ainda mecânica em geral é na mecânica Piccoli na rua Maranhão 122 em Veranópolis contate o Nersel ou Ney pelos fones 991045045 ou 991641693 mecânica Piccoli olha a bola equipe de Pirenga com o João Cavalo João Cavalo faz o passe no furo para o Joãozinho pintou mais um ele bateu por elevação pintou olha um golaço a bola foi direto para fora Tieta é ele quis fazer aquele o mais bonito do jogo né mas infelizmente ela foi muito com forte para fora 3x0 no placar 3x0 no placar e estamos vendo já uma movimentação muito grande no público né cara isso que é bacana a gente está só no primeiro jogo da noite aqui nós teremos ainda mais 3 decisões mas olha e segura porque lá vem o Ipiranga Joãozinho pintou golaço por cobertura para fora tá abusado esse garoto hoje Tieta ele quer fazer aquele para fazer o quadro né cara e se continuar existindo e derem mole ele vai conseguir sim lá vem o Newton perdeu a bola volta para Ipiranga com o Joãozinho Joãozinho agora no ciclo central faz o passe de lado rolando para o Tedesco Tedesco recebe a bola faz o passe no fundo recebeu na frente a bola agora foi muito longa não consegue o domínio mas eu falava do público Tiaguinho é um grande público que vai se fazendo presente aqui no ginásio acho que teremos uma lotação recorde nessa noite né acredito que sim né que agora é cedo né apenas 7h30 o pessoal vai chegando aos pouquinhos lógico que o jogo mais esperado é o último né entre União Castilhense e Armação né mas o público vai chegando daqui a pouquinho vai lotando o pessoal vai para casa chega do serviço como é aquele ranguinho né e aí falta o chimarrão e vem para o ginásio né então daqui a pouquinho teremos muita gente e o pessoal vai vir em peso eu acredito que vai encher o ginásio hoje aqui de e vai tocando a bola equipe de prega com o Tedesco vai pintando a marcação o Tedesco agora acabou cometendo falta fez falta o Tedesco em cima da marcação lá do jogador da equipe do Juventus que era o Delacir Delacir rola agora para o Amarildo Amarildo recebe não tem para quem tocar a bola vai se complicando um pouco com a bola Amarildo rolou agora para o Newton Newton recebeu tentou meter um balãozinho nela acabou voltando o jogo volta agora com o Delacir Delacir recebe vai arriscar daí não toca a bola para o Calota de lado Calota ameaçou dá um bico na jogada volta o jogo toca para o Amarildo é muito lenta a saída de bola da equipe do Juventus você vê que eles não não dão opção para passe eles ficam esperando parados e esperando a bola daí não tem movimentação não tem como tocar está muito lenta a saída de bola da equipe do Juventus tentou fazer o passe agora a bala explodiu aí no peito do jogador que era o Dervásio o Dervásio agora acabou sentindo a arbitragem para o jogo porque o Dervásio aí deu aquele chute direto no meio dos peitos balançou aí o Catarro com certeza pegou bem na caixinha do Catarro o rapaz tentando se espreguiçar tudo que a gente com certeza essa hora aqui ele está dizendo Janelas, portas e boxe para banheiros em alumínio é na Mônaco Esquadrias de Alumínio na Santa Catarina Bairro Médio Janeiro fones 999715739 Mônaco Esquadrias de Alumínio rola a bola aqui para o Juventus faltando 13 e 20 para terminar na primeira etapa está 3 a 0 para o Ipiranga colocando a mão na taça categoria Master e você claro se liga aqui na estúdio acompanha tudo na nossa super transmissão aqui pela estúdio 87.7 também no nosso Facebook na Rádio Estúdio 87.7 mas lá vem o Juventus não desiste rola para o Newton tentou fazer o passe corta aí o Dervásio rola para o Joel Cavallo para o Tedesco não entendia jogador o Tedesco ninguém entendeu ele mandou direto para fora ele não consegue dominar o Tedesco já a terceira que pega na canela dele aí complica né pois é né cara o Tedesco para quem acompanha o Tedesco quando ele jogou futebol de campo ele era um zagueirão né daqueles brucutu né exato até nem sei como é que ele está jogando e até de certa forma aquele zagueiro pesadão ele está fininho o homem né cara está fininho mas eu não entendo ele com os zagueiros ou os zagueiros daqueles de dar bago para tudo que é lá do jogador de pivô pois é está jogando está jogando na frente o cidadão mas tudo bem vamos lá vamos aguentar o Tedesco aí daqui a pouco será que daqui a pouco ele fizer um gol e sim nós vamos embora é que a camisa dele ajuda bastante é a 13 né cara então o 13 tu sabe como é que é né não mas se ele fizer um gol eu vou embora tá louco eu abandono na hora vai ter um minuto de silêncio o Tedesco fizer um gol fizemos largamos tudo botemos a voz no Brasil lá vem a equipe de Piranga cujo é o cavalo para ele Tedesco a fera está criando um monstro meteu a janela no cara estamos criando um monstro o cara o Tedesco meteu a janela no cara o que é isso vai aonde Tedesco vai para casa vagabundo toca a bola a equipe do Juventus vai tentando avançar com o Calota Calota agora rola de lado para o Amarildo o Juventus não desiste hein o Juventus não pode desistir do jogo tem muito jogo pela frente ainda ficam procurando a todo momento aí o Newton o passe é pura elevação para ele essa ligação direta que não é o forte tem que tocar a bola tem que rodar o time né Tiaguinho tem que ter movimentação toca de bola o Newton fica sozinho lá na frente eles tentam lançamento para ele e ele não tem velocidade dá para ver que ele não tem velocidade e aí ele fica esperando a bola a bola não chega o adversário rouba a bola então o Juventus tem que cadenciar mais essa bola tocar ter um pouquinho mais de calma para chegar lá na frente rola a bola aqui o de Piranga isso que faz o de Piranga é o que devia fazer o Juventus vai tocando com o Tedesco tentou meter a finta perdeu tem contra-ataque vem chegando a equipe do Juventus vai avançando aí pela direita vem subindo aí o jogador da equipe do Juventus é o Adão tentou fazer o chute bate na marcação errou o passe agora tem contra-ataque para o Piranga o João Cavalo quase esquecendo da bola voltou recuperou ela pintou o Adão Adão agora o Gasparzinho tirou essa bola do João Cavalo e depois o Gasparzinho também tirou a bola do Adão no lance um lance em que fantasmas estão afastando a bola Tieta é coisa do Adãozinho né cara vai fazer o que isso acontece o Gaspar é por aí né casas pré-fabricadas de madeira madeireira santo expedito na Dalpai representações qualidade e conforto segurança com garantia que você precisa fone 99165 2220 sai de trás da equipe do Ipiranga estamos no minuto final deste primeiro tempo aqui da final do Master vai ganhar a equipe do Ipiranga 3x0 entrou o Tony Beloto rolou para o Joãozinho Joãozinho em cima da marcação Dom Marido pintou um pintou dois pintou golaço bateu Vlad defendeu sai de trás o Vlad meteu nos pés do Joãozinho voltou para o João Cavalo para o Joãozinho vai pintar o quarto gol bateu para fora é o quarto que ele tenta por cobertura não uma hora ele acerta mas é incrível o Vlad cara olha a saída dele foi incrível parecia que ele ia agora nossa ele ia driblar o time inteiro ele tocou a bola no pé do atacante parecia o MacGyver né nossa mãe do céu mas a facilidade de jogar com a bola nos pés desse Joãozinho aí é inacreditável é incrível é incrível o cara é um monstro e lá vem Piranga sempre de trás últimos segundos vai terminar o primeiro tempo hein Joãozinho puja o cavalo vai terminar atenção vai bater o chute de fora termina a primeira etapa show do intervalo contigo Tita ah chegar nele né se não chegar nele eu vou chegar em quem chegar aqui no goleador da partida goleador da partida do campeonato também Joãozinho pô que três golaços e aí você tentou quatro por cobertura fazer aquele pra fazer o teu quadro lá em casa e infelizmente não deu ah graças a Deus consegui acertar três chutes bons aí pra pra equipe a bola entrou isso aí continuar marcando no que não tem nada ganho né então não dá pra bobear aí um dois gols dele já em fogueira o jogo isso aí aleu esse o Joãozinho o artilheiro do Ipiranga e artilheiro do campeonato que de é o Joãozinho aí vem jogando com muita facilidade né Tita tu vê que o controle da bola que ele tem o chute é forte né ele tem uma capacidade enorme aí de seu melhor jogador em campo hoje né Tita tá bom meu amigo Tiaguinho chega aqui no Vlades Vlades três a zero Ipiranga assim três gols relâmpago assim de cara três do Joãozinho e ele tentou mais uns quatro por cobertura pra botar o quadrinho dele em casa o que fazer pra segurar esse Joãozinho olha Tita aí ouvintes da Rádio Súdio o time entrou meio desequilibrado tu vê que agora no finalzinho do primeiro tempo os últimos cinco minutos é que nós estamos nos engrenando só que o problema é que é três a zero contra o Júlio é que a diferença seja muito grande mas ele sabe jogar também né e nós somos muito lento comparando a eles então por isso até que eu tô indo pra cima tô tentando ir pra cima você acredita na virada pro segundo tempo? olha eu acredito valeu esse goleiro Vladis que tá pegando tudo ali menos as do Joãozinho é as do Joãozinho ele não segurou né Tita mas a só mandar um abraço pra ele né cara Gilmar Ângelo Capelari aqui que não para de me ligar né então um abraço Gilmar Ângelo Capelari que tá se recuperando né teve um incidente essa semana semana passada enfim mas ele tá se recuperando melhoras aí Capela é ele vai se recuperar porque ele vai ter que torcer pro Nato hoje ele prometeu pro Nato que vai torcer pra ele é isso aí né vou tentar ver vou tentar ver aqui uma palavrinha aqui do 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 Preto o Preto vê o que que ele tá falando com a galera aqui no intervalo depois volta vou deixar um pouquinho no Nato depois tu volta dele tá vamos lá Preto esse segundo tempo aí como é que vai ser 3x0 no placar tava bom o jogo eles deram uma engrossada uma equilibrada até na marcação o que que você tá vendo pro segundo tempo já que é 3x0 mas não tem nada ganho ainda né Tita boa noite a todos 3x0 não é placar no salão a gente vai focadinho bem fechado vamos buscar esse objetivo que é o nosso aí mas com consciência e cabeça no lugar esse é o técnico chamado de Minelli às vezes que é o Preto é Tita só fazendo uma análise aí do primeiro tempo né o Ipiranga lógico ele tem a facilidade de toque de bola né veio tocando a bola e o Juventus teve a proposta de marcar de até marcar em cima no início do jogo né mas daí o Ipiranga começou a tocar a bola começou a chegar e o Joãozinho com a facilidade que ele tem marcou 3 gols né aí depois o Juventus tentou ir pra cima né só que tá meio complicado tem o tem o Newton lá na frente sozinho aí o toque é sempre pra ele pra esperar que ele faça milagre né só que não é assim que funciona né o Juventus tem que tem que se acalmar agora no segundo tempo botar a bola no chão e começar o toque de bola movimentar um pouquinho mais lógico que o time é um pouco mais lento do que o time do Ipiranga né mas eles tem que tocar a bola assim eles vão chegar até o gol da equipe do Ipiranga fala aí Tita tô aqui tô aqui com o Tchenti Tchenti diz uma coisa cara você que tá sempre em todos você que tá chegando ali você que é um dos grandes colaboradores do Ipiranga o que que você tá prevendo pra esse segundo tempo que tá 3 a 0 o primeiro e foi um passeio os primeiros 10, 15 minutos agora deu uma equilibrada aí na finaleira que é a obrigação até do Juventus mas o que que tu espera pro segundo tempo Cens? sim é uma vantagem grande né 3 a 0 mas tu sabe como é que o salão né de repente a gente pode tomar um gol e se a gente facilitar eles podem avançar e implantar ou até virar então nós temos que caprichar e chegar no ponto de segurar o placar sim mas jogar pra cima pra tentar fazer mais essa é a sua opinião do Cens e um dos grandes colaboradores do Ipiranga vai daí Tiaguinho que vai começar a segunda etapa muito bem Tita estamos de volta aqui pro segundo tempo já vai começar aí Ipiranga e Juventus Tita tem mais alguém pra pegar aí Tita pra bater uma palavrinha com mais alguém é mais alguém aí ou não? deixa eu ver deixa eu ver com o Beppe Beppe o que que aconteceu naquele momento lá cabeçado senti até um reboma aqui no meu calcanhar cara o teu coco deve tá azulado velho cabeça só um pouquinho mas vamos pro jogo vamos pro jogo dá pra voltar pra quadra assim tranquilo? vamos voltar tá aí o Beppe disse que vai voltar assim muito bem então tá aí o Tita pegando a palavrinha com o Beppe equipe do Juventus vai voltar pra segunda etapa vai pra tentar chegar no resultado tentar pelo menos descontar pra depois buscar o empate né mas tá terminando com o jogo esse garotinho que tá com a bola Joãozinho rolou atrás começando aí com o jogador que é o Dervasio o Dervasio rola mais na frente fez o passe para o Antônio o Antônio sofreu a carga e foi marcada agora a falta pra equipe de Piranga já rola a bola aí com o Antônio Antônio rolando para o Joãozinho Joãozinho autora os três gols da partida rolando para o Antônio Antônio agora procura a subida do Dervasio fez o passe por elevação pro Antônio acabou tirando a equipe do Juventus vem subindo com o Calota Calota vem avançando Antônio por baixo acabou fazendo aí o corte depois o Antônio acabou tocando na bola parecia um recuo aí pro Dalmoro mas o Juiz deixou assim lá vem o Joãozinho pintou a amargação pintou um golaço batou pra fora pelo amor dos meus filhinhos rapaz olha eu já vi a atuação de jogador em final destruir mas que nem o Joãozinho hoje no futsal Tiaguinho nossa mãe do céu não não ele tá muito bem né cara a facilidade que ele tem com a bola nos pés tu vê que ele faz o que ele quer com a defesa do Juventus né é absurdo é absurdo instalações de ar-condicionado e manutenção instalações elétricas na Silvertec 996595680 991040945 lá vem o Juventus com o Newton Newton agora rola para o jogador que é o Calota Calota tentou bater acabou suspendendo o chute voltou pro Dé o Dé começa atrás com a subida do Delacir Delacir meteu o bico nela foi direto pra fora é apenas reposição para a equipe de Pernambra cobrar Zat Engenharia e Construções Construção Civil venda de apartamentos e salas comerciais em Veranópolis e região era Marechal Deodoro da Fonseca 720 Fone 3441 1030 Zat Engenharia e Construções rola a bola equipe de Pernambra com o Dalmoro Dalmoro rola atrás agora para o Antônio faltando 18 minutos para terminar essa partida está 3 a 0 Bibiranga chegou por baixo cortando o Delacir quase com o Antônio não se complica ele bate para o Delacir roubou a bola voltou para o Dé o Dé recebe no meio rola para o Delacir Delacir começa atrás com o jogador que é o Calota Calota rola de lado para o jogador que é o Dé Dé na ponta direita bem aberto começa tudo atrás com o Calota Calota agora faz o passe para o Newton por elevação dominou bateu em cima da marcação voltou para o jogador que é o Dé bateu novamente em cima do Dervásio lá vem Joãozinho saiu de trás fintou o Calota caiu é falta e amarelo para o Calota ah mas ele chegou meteu-lhe o sapato mesmo do Joãozinho parou com tudo mesmo merecido o cartão amarelo do Calota cartão amarelo agora para o jogador que é o Calota cartão bem aplicado Tiaguinho são duas faltas em dois minutos é bem aplicado o Calota tu vê que ele não perde a viagem já é uma terceira quarta falta que ele faz e essa sim foi para cartão amarelo calçou bem o jogador da equipe do Ipiranga falta muito bem marcado e o cartão amarelo muito bem aplicado agora o Juventus começa a tocar a bola começou a ter um jogo mais envolvente né mas ainda está difícil a chegada no ataque lá vem o João Cavalo partiu bateu a bola passa à esquerda próximo ao gol do Vlad quase quase pintava o quarto gol aí Tita é ele bateu com forte muito com forte raseirinha no cantinho se fosse para a goleira com certeza só ia ver ela na volta da rede dá o pai representações casas pré-fabricadas de madeira madeireira santo expedito qualidade conforto segurança com a garantia que você precisa fone 991652220 dá o pai representações olha a bola equipe do Ipiranga começando atrás com o Joãozinho Joãozinho afintando a marcação acabou sendo tirada a carteira dele chega por baixo agora desarmando a equipe do Ipiranga com o jogador que é o Dervásio ganha a reposição de bola a equipe do Juventus vem tentando chegar lá com o jogador que é o Dezinho o De Pert ele acaba rolando para o Calota Calota para o De Antônio desarmou o De ganha a nova reposição a equipe do Juventus vem tentando avançar vem tentar tomar conta do campo de ataque a equipe do Juventus a bola colada atrás para a subida do jogador que é o Delacir arriscou o chute bateu o Dervásio cortou volta para o Delacir de cabeça que botou direto para fora está faltando efetividade para a equipe do Juventus falta a equipe colocar a bola na quadra e começar a se movimentar mais os jogadores estão tudo pregados parece quatro cunes na quadra eles não se movimentam para receber a bola tu vê que eles tocam a bola e ficam parados aí é difícil de chegar e aí fica o Newton lá sozinho lá na frente esperando que ele faça milagre ele domina a bola ele tenta o giro mas a marcação lógico é forte em cima dele então agora houve um lance meio forte na verdade o De se jogou no chão simulando aí uma agressão do Joãozinho não deu para perceber se agrediu ou não mas o De parece que foi levantando logo agora tentou fazer uma jogada aí o De se jogou no chão completamente eu não entendi o que aconteceu está dizendo que levou uma cotovelada do Joãozinho na boca mas na verdade acho que o Joãozinho se virou e bateu com o braço involuntariamente porque esse menino aí não é de dar cotovelada nem o que o Master tem muito é malandragem e agora recebe cartão amarelo o De pertile exatamente continuou reclamando aí chegou o árbitro Peter Maia e fincolha o amarelo os beijos dele cala a boca Zaguara é que na verdade o De o De ficou falando falando xingando a arbitragem e aí foi lá reclamar com a arbitragem a arbitragem deu cartão amarelo para o De e agora o Newton se meteu se meteu tem que defender o De pertile se mete vai ter amarelo para o Newton também se o Calota incomodar a mão um pouquinho vai levar o amarelo o Calota também cartão para o Newton cartão para o De pertile o jogo está parado e o Calota já tem cartão só para avisar se pintar um agora para um dos três vai para o chuveiro mais cedo e aí fica pior ainda para o Juventus 3 a 0 Pipiranga pintando cartão atrás de cartão para a equipe do Juventus rola a bola Joãozinho Joãozinho rolou para o Chesky pintou o gol bateu o Vlades defendeu está de trás aí o De vem na marcação dele aí o jogador que é o César Vlades rolou na frente procura o João Cavalo para o César tocou de primeiro o Joãozinho agora deixou o João Cavalo pintou o quarto gol bateu é gol gol do Ipiranga quarto gol da equipe de Ipiranga numa bela trama de passes jogada passes de primeira domínios lindos e tocou por baixo das pernas do Vlades para marcar o quarto gol João Cavalo fez o dele Tita é com muita inteligência nesse passagem ele esperou tudo ele esperou o Vlades se definir inclusive o Vlades está caído agora esperou o Vlades se definir para tocar no meio das canetas por baixo do corpo do Vlades com certeza foi uma jogada inteligente porque deu para perceber que batendo o João Cavalo bate muito forte bate longe mas o Vlades é lá embaixo dos paus lá velho forte longe ele pega todas então tem que colocar foi o que o João Cavalo fez momento que o Vlades está deitado chamando a maca o Ipiranga fez o gol como fez todos os outros gols né que foi no toque de bola foi no jogo cadenciado foi chegando foi apertando a equipe do Juventus lá atrás até que chegou já o Cavalo ficou cara a cara com o Vlades aí deu aquele toquezinho por baixo das pernas do goleirão do Juventus e aí marcando o quarto gol aí o grande Joel Cavalo camisa nove da equipe do Ipiranga tudo bem o jogo está parado nesse momento aí para ser atendido o arqueiro da equipe do Juventus o Vlades nesse momento está quatro a zero para o Ipiranga Ipiranga praticamente vai colocando aí as duas mãos na taça vai ter que fazer uma virada muito épica a equipe do Juventus para tentar de fato fazer frente a equipe do Ipiranga o título parece já muito bem encaminhado a não ser que o Juventus mude aí uma postura incrível para essa segunda etapa eu não vejo não chance do Juventus reverter esse placar né Tiaguinho eu também não né o Juventus tem que jogar muita bola mas muita bola mesmo para reverter esse placar e do jeito que Ipiranga vem se colocando dentro da quadra dificilmente aí com esse placar elástico dificilmente o Juventus vai chegar e o Juventus se mostra muito apavorado e agora eles começam a discutir na quadra e só piora cada vez mais a situação do Juventus e aí complica mais ainda a parada né mas tem escandeio para cobrar a equipe do Juventus entrou 15 Adão de novo Gaspar está de novo na quadra olha a bola a equipe do Juventus com o Calota Calota agora começando atrás para o Dezinho Pertle ele recebe rolou no meio para o Newton a bola bateu voltou para o De o De bateu agora prensada a bola vai saindo para a reposição da equipe do Ipiranga né que o último toque acabou sendo do De e mandou direto para fora JV6 quadrias grades portas, janelas portões e calhas algerosas e solda na rua Isidoro Guilherme Dallagnão 984 no bairro Sagrado Coração de Jesus fone 34417384 é JV6 quadrias rola a bola a equipe do Ipiranga com o Joãozinho atrás sobe a marcação aqui para o Juventus vai marcando no ataque agora o Adão chegou no corpo do César que caiu pediu a falta nada marcou a arbitragem vem com o Adão Adão rola a bola na direita para o Calota faltando 13h30 para acabar a partida 4x0 para a equipe de Ipiranga é finalíssima do Master Calota inverteu a bola para o Adão camisa 15 recebeu o Vlad está chamando no ataque bateu cruzado o Vlad para o De o De agora rola atrás para o Calota Calota recebeu no meio tem o Vlad aberto o Vlad recebeu bateu direto o Vlad vai rolar para o Adão no fundo não quis acabou perdendo o lance a bola volta para o César César para o Joãozinho está passando lá em cima o João Cavalo a bola é para ele João Cavalo bateu o Vlad defendeu salvo o Juventus de levar o quinto gol agora Tita é o que eu te falei antes não adianta bater forte o Vlad pega todas se ele coloca o Joel com certeza faria o quinto mas bateu o Vlad com o pezinho dele para a lateral lá vem subindo aí a equipe do Ipiranga perdeu o lance volta para o Vlad para o De avançou golou para o Vlad o passe foi mal feito mas o Vlad tem aquelas loucuras ele parece Liguita volta e meia ele é todo espalhafatoso ele quer aparecer ele é literalmente o goleiro linha está correndo mais que todo o time do Juventus para dentro da quadra ele toca a bola e avança e ataque fica louco lá no campo de ataque é divertido ver o jogo do Vlad mas está perdendo está 4 a 0 para o Juventus que vem chegando rolado do Newton no meio para o De corta no lance o João Cavalo já rola para o César dominou camisa 16 tentou fazer a inversão para o Joãozinho a bola toca no Adão volta para a equipe do Juventus que vai dominando a bola vai tocando para o campo de ataque para a subida do Newton Newton acabou dominando acabou se desequilibrando quase caiu mas a bola saiu para o Ipiranga com o João Cavalo João Cavalo agora tentou fazer o passe chegou o Vlad por baixo consegue tirar a bola o Vlad mas sofreu uma falta do César que recebe cartão amarelo chegou firme em cima do arqueiro do Juventus acontece que ele ficou meio nervoso o César porque o Vlad saiu do golo e roubou a bola dele ele nem fazia ideia que o Vlad vinha por trás para bater a carteira dele já deu-lhe uma sapatada levou o amarelo o César rola a bola equipe do Juventus você ligar aqui na estúdio com o Monaco esquadrias de alumínio janelas portas e boxe para banheiros em alumínio na rua Santa Catarina bairro Medianeira fone 99715739 rola a bola equipe do Juventus vem chegando com o Newton Pertle perdeu lá vem o Joãozinho meteu por cobertura do meio de campo bateu direto para fora tentou arriscar o Joãozinho agora quer só meter o gol por elevação já tentou uns oito mais ou menos né Tita eu contei seis com essa rola a bola equipe do Juventus com o Beppe voltou para a quadra o Beppe que teve aí um choque no primeiro tempo né acabou caindo batendo a cabeça no chão aí da quadra mas voltou para jogar a segunda etapa o Beppe enquanto o Ipiranga vai colando a bola com o Joãozinho tem o Beppe na marcação dele Joãozinho recebe domina a bola segura o jogo camisa sete volta atrás para o jogador aí que é o Dervásio Dervásio mandou para frente a bola foi direta para ninguém apenas reposição de bola da equipe do Juventus 10 e 40 para acabar 4 a 0 para a equipe do Ipiranga o que tem que fazer o Juventus no jogo Tiaguinho? O Juventus tem que ir para cima que nem louco que nem está indo agora com o Vlades goleiro linha tentando puxar um passe mas só que os jogadores do Juventus não se movimentam para receber uma bola então o Juventus fica tocando essa bola daí o Vlades tenta o chute só o Juventus não pode perder essa bola ali porque se perde a bola aí o massacre vai ser maior se o Vlades continuar insistindo nessa brincadeira dele com certeza o Joãozinho vai conseguir fazer aquilo que ele quer que é fazer o cobertura né? É verdade né? Olha ali o Dé perdeu o lance voltou para o Jalcaval bola e gol gol do Ipiranga o quinto Joel o Cavalo é o nome da fera faz o segundo dele na noite o quinto do Ipiranga era uma bobeada do Dé que acabou escorregando tropeçando sozinho foi empurrado por um fantasma eu não vi o que aconteceu com o Dé Tita mas saiu o quinto gol do Ipiranga por falar em fantasma o Gasparzinho não estava na jogada né cara? eu sei o que aconteceu com o Dé perdeu e o que eu falei é só perder ali o Jalcaval ficou de frente e colocou mais uma bola colocada mais um gol acredito que os cinco gols do Ipiranga foram de bola colocada agora foi um gol diferente da equipe do Ipiranga né? foi na pressão do Jalcaval o erro da zaga do Juventus e aí o Jalcaval ficou livre na frente do Vlades de novo e aí só colocou no fundo da rede aumentando ainda mais o placar em 5 a 0 o que já estava difícil que de agora piorou e pode piorar ainda mais lá vem o chute de fora do BEP defesa do Dalmoro vai vencendo Ipiranga e vencendo bem 5 a 0 para a equipe do Ipiranga vai ganhando o Juco vai botando a mão na taça é a primeira taça de disputa dessa noite vai ficando com a equipe do bairro do Ipiranga que vai vencendo e vencendo bem lançamento foi direto para o Newton chegou de cabeça mandou para fora o Newton arbitragem marcou o que? reposição para a equipe do Ipiranga cobrar vai ter churrasco lá no Medianeira hoje né? estaremos em todos os churrascos propostos da noite pode ter certeza que nós iremos dar uma volta pelo menos aí uma horinha em cada um estaremos com certeza para comer aquele belisque né? e tomar aquela cervejinha bem gelada que hoje está friozinho né Tchê? eu quero o risque o Tchê agora vai na marcação porque rola a bola o Adão Adão procurando a subida do Dé o Dé rolou atrás procura a subida do Vlad o Vlad não pode pegar a bola no campo de defesa tem que pegar a bola só no campo de ataque por isso que ele pode ficar tocando como goleiro linha agora o chute foi direto o Beppe mandou direto para fora vem para o ataque o lançamento a bola foi direta para o César rolou para o Joãozinho pintou mais um Joãozinho meteu por cobertura acabou tocando para fora perde mais um Joãozinho Tchê é não foi dessa vez ainda mas ele continuar tentando e o Vlad provocando isso com certeza ele vai conseguir antes do final da partida ele tem sete minutos para fazer o gol da cobertura é verdade está insistindo insistindo muito o jogador da equipe de Piranga rola a bola a equipe do Juventus agora o passo foi para a elevação chega o César mandou de cabeça para fora ganha escanteio a equipe do Juventus é o Dé na cobrança do escanteio a arbitragem vai lá conferir a distância regulamentar que tem que ficar o César na cobrança do escanteio ele rola a bola para o Newton o Newton não consegue o domínio girou em cima da marcação agora o Newton acabou se complicando a bola volta para o Dé bateu Dalmoro faz a defesa Dalmoro faz a defesa para a equipe do Ipiranga insiste aí a equipe do Juventus bola rolada do Beppe para o Vlad o Vlad bateu já umas 15 bolas em gol foi todas iguais por cima do gol essa é a realidade ele foi o que mais chutou até agora do time todo do Juventus mas lá vem o João Cavalo pintou a marcação pintou mais um e é gol gol do Ipiranga Joel Cavalo é o nome da fera hat-trick para ele também é 3 dele 3 do Joãozinho estão acabando com o jogo 6 a 0 para a equipe do Ipiranga Tita é com certeza dá para ver como está se desenhando essa segunda etapa aí com certeza ia ser uma goleada histórica é na saída de bola aí da equipe do Ipiranga a bola foi alçada por Joel Cavalo lá na frente driblou dois jogadores do Juventus e aí com seu pé esquerdo forte pé esquerdo chutou e fez o terceiro gol dele e o sexto gol aí da equipe do Ipiranga fazendo 6 a 0 na finalíssima colocando as duas mãos os pés tudo na taça aqui de é verdade vai aí fazendo aí um bom lance a equipe do Ipiranga agora para o Vlad o Vlad recebeu a bola acabou tocando de lado para o Delacir o Delacir ia sair com a bola e tudo o César mandou para fora volta para o Delacir o Delacir toca para o Newton Newton rolou para o Delacir bateu o chute a bola explode no peito do Joel Cavalo acaba saindo para escanteio tem escanteio para a equipe do Juventus cobrar aí Tita é quase quase gol contra o Joel Cavalo se não pega aí que ela sobe aí com certeza o Dalmoro já tinha ido bela casa acabamento pisos, azulejos, vasos e muito mais inovação e qualidade no atendimento na Buarque de Maceiro 330, bairro Mejaneira fone 3-4-4-1-6-7-4-3 aí tocando a bola a equipe do Juventus com o Adão agora o Juventus fez uma boa jogada usou o Newton como pivô e aí alguém apareceu para chutar e é isso que o Juventus tem que fazer tem que usar o pivô para dar o toque o último passo é para tentar chegar o gol senão assim nunca vai chegar olha pintando mais um no Joãozinho bateu é gol gol do Ipiranga é da fera Joãozinho é o nome dele o quarto dele na partida o sétimo do Ipiranga o oitavo do artilheiro da competição só dá ele no jogo Ipiranga 7 Juventus 0 Ipiranga campeão do Master Tita aí tu viu da onde ele fez o gol da quadra do Ipiranga também o Vlad estava onde o Vlad estava no meio da quadra com certeza rolou agora ele acertou a goleira e fez mas não fez por cobertura foi aquela bola choradinha mas da quadra do Ipiranga saiu o sétimo gol vem avançando a equipe do Juventus rola a bola o Adão para o Vlad Vlad para o Adão vem avançando e dele goleiro linha entregar a bola no pé do Joãozinho ele meteu por elevação mandou para fora é que é muito erro de passe do Juventus né Tita é esse que é o problema né é erro de passe do Juventus e erro de conclusão por cobertura do Jozinho se ele já tinha feito uns 10 ou 12 só ele é verdade e tem a parte do desespero né também agora o Juventus tenta ir para cima que nem louco né mas agora não adianta mais faltam 4 minutos né que de 7 a 0 dificilmente eu nunca vi uma equipe reverter um resultado desses né mas o Juventus está se lançando todo para frente e chega lá na frente o último passe erra aí sobra a bola o Vlad está adiantado aí aí é muito fácil para o Ipiranga ampliar o placar né é verdade e vem chegando a equipe do Ipiranga com o Joãozinho Joãozinho faz o passe para o jogador que é o César o César para o Joãozinho vai vencendo o Ipiranga faltando 13 e 30 para acabar o Ipiranga vai botando a mão na taça vai comemorando mais um título do futsal veranense rola a bola Joãozinho pintou o Beppe o Beppe não está achando ninguém o Beppe ele bateu a cabeça mas também não está mexendo as pernas mais nada Tita mas ele mesmo se não tivesse batido a cabeça o Joãozinho não ia achar só se for no bar depois do jogo o César agora sofreu a carga do jogador que é o Delacir o Delacir acabou tirando a bola dele foi para fora direto no momento que teve modificação a equipe do Juventus trocou aí né é trocou e entrou com a Misa 2 que é o Jadir Jadir entrou no momento que teve tempo faltando 13 e 9 para acabar alguém pediu o tempo quem pediu o tempo foi o Preto vamos ver o que o Preto vai falar aqui vai lá ou chegando perto dele vamos ver qual é que é do Preto ele também tá mas não vamos baixar nosso ritmo tá quem entrar quem não entrar entra marcando é para marcar primeiro primeiro marca depois nós vamos ver o que vai dar mas antes é para marcar não é para entrar na hora o objetivo não levar gol gente não vamos levar gol o Dalmoro dizendo o nosso objetivo é não levar gol se não fizer mais assim tá bom mas não é para levar gol agora o Ipiranga tem que cadenciar o jogo segurar segurar a equipe do Juventus né mas é tocar a bola segurar porque eles vão vir no desespero e ir no erro de passe no erro aí do Juventus é pegar e matar o jogo que já tá morto já tá sepultado cremado tudo né Kid é verdade faltando 3 minutos e tem 3 minutos para a voz do Brasil também né meu querido diretor Didio é verdade é verdade nos próximos nós vamos encerrar aqui a transmissão na sequência desse jogo na sequência entra a voz do Brasil e aí sim após a voz do Brasil voltamos em definitivo porque depois tem mais dois grandes jogos para a transmissão na estúdio aqui hein exatamente enquanto tiver a voz do Brasil aí eu vou lá vou matar um isquinha daqueles no capricho velho maravilha é o caretinha né é isso aí a 2 2 2 ou 3 rola a bola a equipe de Ipiranga com o César César caído no gramado foi marcada uma falta do César que tocou no chão no carrinho né arbitragem pegou falta do César já diram que vai cobrar falta para a equipe do Juventus bola tá colando faltando 2,50 7 a 0 para Ipiranga é esse o placar é isso mesmo 7 a 0 Ipiranga campeão do Master a bola foi colada para o Mil do Newton foi direto para fora vai fazer a reposição agora o jogador que é o Dervásio para a equipe do Ipiranga ele rola a bola para o Joãozinho o Joãozinho destruiu com o jogo hoje hein é o craque da estúdio aqui o Joãozinho hoje 4 gols para mim o melhor em campo para você quem é o melhor em campo aí Tita com certeza não tem nem o que falar né Joãozinho Cheguinho Joãozinho né cara o craque aí da estúdio e vai ganhar aquela dose de uís que paga pelo Tita com certeza pode pedir um litro do jeito que ele jogou que eu pago com certeza muito fazer é no momento que está caído na quadra lá o jogador da equipe do Ipiranga é o Chesky né é o Chesky caiu estão chamando a maca caiu lá na quadra o Chesky está sentindo as costas pelo jeito né pegou lá naquele naquele buraco lá pegou aquele ossinho da mãe sabe que a mãe gosta de passar o paninho quando o cara todo cagado lá bem ali foi é nesse aí mesmo né então pelo jeito sentiu o rapaz sentiu o rapaz essa é a realidade sentiu e pediu pra sair acho que vai sair vai ser atendido aqui fora porque não tem condições o Chesky está mancando vamos ver quem vai entrar no lugar do Chesky vai ter modificação no Ipiranga está 7 a 0 o jogo né vamos ver quem é que vai entrar agora na equipe do Ipiranga vai ser o Deon 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 o bodegueiro ele que é o bodegueiro ou seja o ecônomo do Medianeira Deon camisa número 2 lá vem a equipe do Ipiranga quem sabe mais um bateu agora é o Leodir a bola explodiu no peito da defesa mas agora entrou uma modificação aí uma escalação diferenciada alternativa 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 daqui do Ipiranga só ficou o Joãozinho lá e o nosso amigo é o time de transição esse time é Tita exatamente ficou o Dervásio eu falei o Dervásio me deixou lá passar embaixo do pé olha a bola a equipe do Juventus vem chegando com o jogador que é o Jadir acabou arriscando bateu direto a bola pra fora apenas a reposição do Vlad Tiaguinho foi um jogo de certa forma começou a equilibrar mas o Ipiranga foi muito superior durante quase toda a partida né é só não na só não na partida também né foi no campeonato inteiro né cara o Ipiranga dominou foi o melhor a melhor equipe do campeonato e agora sim só tá concretizando o que fez o campeonato inteiro o jogo começou equilibrado mas o Ipiranga com a sua qualidade chegou lá e massacrou a equipe do Juventus vamos chegando no minuto final da partida o Ipiranga vai ser no campeão do Master a gente vai entrando na agora na execução da voz do Brasil aqui né nesse momento aqui pela estúdio e depois voltamos com mais duas grandes partidas aqui pra finalizar essa noite de muito futsal aqui pela estúdio 87.7 você se ligou aqui com super apoio de Bela Casa Acabamentos Mecânica Piccoli Mônaco Esquadrias de Alumínio JVC Esquadrias Dalpai Representações Zat Engenharia e Construções e Silvertech os nossos grandes apoiadores dessa jornada de finalíssima do Futsal Master aqui em Vranópolis do Ginásio Polo Esportivo que tá ficando lindo já tá com um grande público e a expectativa é que dê muito mais até o final da noite porque temos grandes jogos aí hoje a noite vai ser longa aqui com grandes festejos grandes comemorações né alguns lamentos claro mas todo mundo é vencedor quem chegou na final tem que comemorar e muito e agora a movimentação tá intensa aqui no ginásio agora o time do Ipiranga sim alternativo mesmo olha até o Muco o Muco tá na quadra velho o Muco tá na quadra e recebeu o amarelo né cara ele conseguiu entrar e com alguns segundos ele já levou o cartão pra tu ver como é que é na primeira chegada ele já deu uma sabatada com ele é por aí mesmo né é verdade esse é todo alternativo até o Valente no gol trocou todo o time do Ipiranga é verdade rola a bola aí a equipe do Juventus vem chegando aí o Juventus com o Jadir pintou gol de honra o Jadir bateu no canto a bola foi pra fora não consegue fazer o gol de honra merecia o Juventus um golzinho hein mas lá vem Ipiranga com certeza com certeza especialmente é agora com o time alternativo se não fizer agora pode jogar mais 30 dias que não faz mais nenhum 15 segundos pra acabar Ipiranga campeão do Master hein Ipiranga campeão do Futsal Master vitória campeão invicto da competição campeão invicto da competição não perdeu nenhum jogo 7 a 0 pra equipe do Ipiranga na finalíssima vai se consagrando 5 segundos pra acabar vai terminar o jogo você que se liga aqui na estúdio a gente volta na sequência Tito a palavrinha final com os campeões aí Tito pra depois nós encerrarmos a transmissão vamos lá exatamente chegar logo aqui chegar junto aqui com os campeões aqui chega aqui no Wander 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 mais um título pro Ipiranga com uma goleada histórica o que que você tem a dizer desse jogo foi um jogo importante pra nós né a gente vinha vinha jogando direitinho e hoje a gente mereceu pelo que a gente jogou o pessoal tá de parabéns né e agora só comemorar né e mais um título pro Ipiranga mais um troféu lá na sala da sala de Ipiranga na sala de Ipiranga com certeza né a gente todo ano a gente busca no mínimo nosso objetivo sempre no mínimo é conseguir um título né e esse ano já conseguimos um e a gente vai em busca agora de mais um feminino temos outros campeões também mas um já temos no pro nosso ano já temos garantido né valeu obrigado valeu parabéns pro equipe do Ipiranga parabéns pra galera toda deixa eu ver se eu acho mais alguém aqui vamos ver se encontro o rapazinho aquele que foi a diferença a diferença do do jogo Joãozinho mais uma vez aqui você fez a diferença no jogo quatro gols mas aquele que tu queria por cobertura não saiu saiu um golaço lá da quadra do Ipiranga lá tudo bem com o lado desadiantado mas aquele por cobertura não deu eu consegui né eu consegui né mas o que importa é a vitória né por cobertura ou de bunda ou de qualquer jeito o que importa é que a gente ganhou jogamos bem e o que importa é isso aí é o título e tá todo mundo de parabéns não sou só eu gente obrigado foram quatro gols dessa partida e oito no campeonato foi isso? acho que foi isso se eu não me engano mais ou menos isso é isso aí você vai levar o troféu de goleador também do Master? tá bom então graças a Deus mas o que importa mesmo é o título de todo mundo e é o conjunto seu parabéns obrigado a vocês todos valeu valeu o Joãozinho vai comemorar e eu daqui tô dizendo vai pra voz do Brasil porra muito bem Tieta Thiaguinho ficamos por aqui a gente volta na sequência na verdade vocês voltam porque eu não volto mais né cara eu vou estar na quadra na finaleira depois tem narração aí inédita aqui pela estúdio tem narrador novo vocês só sabem depois meus queridos vai ter estreia depois daquele estúdio valeu valeu o Brasil e voltamos na sequência tchau tchau